Seu Trono Seus pés repulsam sobre a terra O brilho do céu se perde diante da sua glória Nome sobre todos os nomes Reis sobre todos os reis Ele era, Ele é e pra sempre há de ser Ao som da sua voz Ele faz a terra tremer Ele vive para sempre Não há outro como Ele Ele reina sobre tudo É o passado, o presente e o futuro Sua glória não divide O seu poder não tem limite Ele domina o vento e a fúria no mar Ao mesmo tempo está em todo lugar Ele é omnisciente, Ele é omnipotente Ele é o alfa, o ômega e o Deus de já Nunca perde nem empata, não se apressa nem se afala Chega na hora certa pra te abençoar Comece a adorar e a glorificar Pois Ele é santo e outro Deus igual ao mar Comece a bem dizer e aí não quer ser Somente Ele tem a falta do poder É quem me pode ser Santo, glorioso, majestoso, eterno, digno Deus vivo, meu Emmanuel Estrela da manhã, criador do céu Último e primeiro, justo, único, só Tu É verdadeiro Deus Toda minha vida eu sou Teu Ele vive para sempre Não há outro como Ele Ele reina sobre tudo É o passado, o presente e o futuro Sua glória não divide O Seu poder não tem limite Ele domina o vento e a fúria do mar Ao mesmo tempo está em todo lugar Ele é omnisciente, Ele é omnipotente Ele é o alfa, o ômega e o Deus de já Nunca perde nem empata, não se apressa nem se afala Chega na hora certa pra te abençoar Comece a adorar e a glorificar Pois Ele é santo e outro Deus igual ao mar Comece a adorar e a glorificar Somente Ele tem a adorar e a glorificar Somente Ele tem a salta do poder É quem me faz vencer Santo, santo, glorioso, majestoso, eterno, digno Deus vivo, meu Emanuel Estrela da manhã, criador do céu Último e primeiro, justo, único, só Tu Tu és verdadeiro Deus Toda minha vida, eu sou Teu 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 Toda minha vida, eu sou Teu